O vídeo de hoje é um atendendo a pedidos, confesso que eu fiquei chocada quando li os comentários do último vídeo, onde vocês comentaram horrores sobre a maquiagem que eu estava utilizando. Gente, pense numa maquiagem da pressa, da correria. Aproveitei que o Juninho tinha dormido, eu fui pegando o que tinha na minha frente, taquei na face, meio que básica, meio que simples, fácil. Julgo a dizer que foi uma das vezes que mais vi comentários de vocês pedindo para trazer reprodução da maquiagem. Confesso que fiquei muito feliz, porque muitas das vezes eu acho que... Assim, vocês não vão ligar muito para a maquiagem que eu estou usando, assim, por ser básica. Vocês já estarem meio que enjoadas no meu estilo, que é esse aí mesmo, meio que da correria, simples, fácil e tal. Daí vocês me surpreendem e fico muito feliz de ver que vocês se identificam e gostam dessas maquiagens básicas, simples. Enfim, trouxe os produtos que eu usei naquele dia para reproduzir aqui com vocês. Espero não frustrá-las, porque de fato é uma make bem fácil, bem simples. Não tem uma quantidade absurda de produtos e nem de passos, é super pá. Inclusive, também me chamou a atenção os comentários de vocês que gostaram desse cenário. Que aqui nada mais é que o nosso quarto, né? O quarto da família. E naquele dia eu resolvi gravar aqui, porque o meu quarto estava em uma zona. Se eu parasse para arrumar, eu ia perder a sua neca do Juninho e não ia conseguir gravar. Então, voltei aqui no mesmo local, com a mesma roupa, com o mesmo tudo. Para começar, o hidratante Aqua Rose da Nivea. Vocês já sabem que é a versão de hidratante que eu mais tenho utilizado. É um hidratante que, como eu já disse no vídeo que tem aqui no canal, não fica sequinho na pele. É a versão gel creme da Nivea. Tem uma pegada bem hidratante. Toque de maciez. Ele não seca 100% na pele. Tem ácido neurônico. É um produto que deixa o aspecto da minha pele bem hidratada. Com esse viço toque aveludado. E que eu gosto da sua combinação com a maquiagem. Daí que ele sempre está na reta. Eu pego e coloco ali como o meu primeiro passo da maquiagem. A base que eu usei naquele dia foi a Skin Perfection de Dona Eudora. Base que está na minha lista de favoritos. Não esqueci, sei que vocês têm pedido bastante esse vídeo favoritos de 2021. Fiquem ligadas que em breve eu vou gravar. Eu estou demorando porque, assim, todo ano quando eu gravo, eu tiro um tempo, assim, absurdo para gravar. Porque eu não só mostro os produtos. Deixa eu pegar aqui a esponjinha. Brinta vários. Mas eu preparo a maquiagem mostrando a atuação de cada um e porque foi meu favorito. E como esse vídeo demanda muito tempo, eu prefiro tirar um tempo, assim, bem bom, né? Bem tranquilo. Para não ter que parar muito. Como normalmente eu faço, assim, ultimamente para gravar, né? Eu paro muitas vezes. Livre demanda por aqui e aí mamazinho do Juninho. Ele até dorme um pouquinho à tarde, cheira uma soneca, mas acorda muito rápido. Como eu disse, essa bonita estará nos meus favoritos. É uma cobertura média com viço que tem uma uniformização bem bonita. Skin Perfection de Eudora Glam. A cor que eu tenho usado é a cor 10. Inclusive, nessa make, eu não usei corretivo. O corretivo foi a própria base. Potei uma gotinha, assim, ó, na própria esponjinha. E taquei aqui, ó, como corretivo. E deu. Na sobrancelha, dei um jeito com a canetinha também de Bruna Tavares. A cor que eu uso é a Dark Brown. No início, eu estranhei muito porque eu achei o tom bem escuro. Mas aí eu fui dando uma segurada na mão, entendendo como que a bonita atuava. Como eu digo, é um jeito. Eu não sou profissa. Sei que tem algumas meninas que são mais entendidas de sobrancelha. E de vez em quando me fazem uma observação. Mas é aquilo, gente. Eu faço o que dá, o que eu posso. Vou ali no olhômetro e vou tentando. Agora, bora pras palhetinhas que eu utilizei. Mesmo básica e simples, eu usei duas palhetinhas. A gente encontra tudo que eu vou usar aqui em uma palheta só. Mas é aquilo, eu me policio pra tentar utilizar ao máximo os produtos que tenho. Não só pra compartilhar com vocês uma atualização, uma resenha. Mas também pra que não deixe os produtos parados. Já que a gente compra bastante coisa. Ou então recebe pra poder testar. Então, eu sempre tento variar, assim, os produtos na medida do possível. Pra utilizar. E pra trazer a lembrança, assim, uma atualizada sobre a performance. Caso alguém pergunte em um vídeo ou outro. Então, pra começar a BTPOL. Já compartilhei o vídeo aqui com vocês. A performance dela. Uma maquiagem utilizando o máximo de sombras que tem aqui. E dessa palheta eu peguei o Charm. Esse marronzinho aqui. Bem pouca coisa, ó. Tirei, inclusive, o excesso. E pra quem percebeu, eu fiz um contorno, assim, muito suave. Uma sujeirinha de nada. Só pra não dizer que não tem o contorno, tá? Ó, foi algo muito sutil. Contorno mais. Apliquei mais contorno mesmo aqui na área da testa. Assim como no nariz, ó. Mesmo pincel. Esse daqui é da Ruby Rose. Pincel F10. Ele é meio achatadinho. Eu gosto de fazer contorno com ele. E às vezes até blush. E mesma sombra. Mesmo pincel. Esfumando aqui, ó. No côncavo. Na minha vida, no meu dia a dia. Esse é o tipo de maquiagem que eu gosto de fazer na área dos olhos. Quem acompanha aqui um tempo sabe que isso já vem de anos. E é isso. Eu esfumei. Já deu essa profundidade. Tô seguindo o mesmo passo a passo. Se vai ficar igual, igual, isso eu não sei. Talvez possa ficar um pouco mais intenso ou menos. Depende da minha mão hoje. Vamos para a palheta da Marília Mendonça. Essa palheta linda de sombra. Cinco sombras cintilantes. Uma opaca. E nesse dia, eu resolvi aplicar como blush a combinação, a mistureba, dessas duas opções aqui, ó. De sombras. São iluminadoras, tá? Na maquiagem, parecia que eu tava até sem blush. Ou o blush era algo bem levinho. Porque o que mais tava chamando atenção na maquiagem era o glow, né? O iluminado. E como elas são cintilantes, acredito que tenham sido as responsáveis. Então, ó. As duas. Fica uma mescla bem bacana. Proporcionou cor, mas trouxe muito mais cintilância, assim. Trouxe uma pele mais glow. Parece até que eu já apliquei iluminador. Lembrando que essa aqui é a palhetinha de sombras, tá? A linha da Oceane com a Marília Mendonça também tem palhetinha de iluminadores. Mas quando eu comprei, eu preferi optar por essa opção. Não deu pra comprar tudo, né? Aquilo. Gente, já comecei a aplicar aqui. Achei que tava gravando, mas não estava. Tô aqui com meus dedos iluminados. Porque na parte dos olhos, eu usei esse aqui, ó. Legend. Assim como dei o ponto de luz. Eu no nariz. E vou continuar aqui pra vocês conferirem. Taquei aqui na pálpebra móvel. Com o dedinho mesmo, apliquei aqui no cantinho do olho. Aqui do lado. No topo do nariz. Aqui no topinho do lábio. Não tá pesada hoje. E mesmo que esteja já com glow, também apliquei um pouquinho aqui no topo. Onde aplicamos aquela mescla de blush, diria assim. Essa opção eu uso com cuidado aqui em cima das maçãs. Porque ele é bem branquinho, diria assim. Com pérolas e pigmentos meio douradinhos ou amarelados. Então eu uso ele com calma. Agora, vamos pra máscara. Nesse dia, apliquei a máscara da Nina Secret. Essa máscara aqui, com o aplicador curvadinho. E me joguei nas camadas. Ela deixa meus cílios bem pretinhos. Tem umas leves fibras. Que dão uma certa encorpada nos cílios. E ajuda a deixá-los mais destacados, diria assim. Uma aplicação, já dá um destaquezinho, né? Eu gosto de aplicar até três. E esse é a nossa Make Olhos. Super simples, fácil. Com e sem. Olha, muito boa a nossa pele, né? Eu dou uma maquiagem assim. Ó, máscara aplicada. Vai dar um tchan no olhar, né? E agora, finalizar com os lábios. O batom que eu usei naquela maquiagem foi esse Lip Glaze. Que é tipo um gloss com cor. Da linha Fuse de Dona Ruby Rose. Sendo ele na cor 77. E ele fica lindo. É um gloss que tem muita cor. Sendo que é aquela versão de gloss que não fica muito cosmenta. Ela transfere, ela gruda um lado e no outro. Mas não é aquele muito melado, sabe? Gente, essa cor é linda. Inclusive, muito me lembra a época da minha adolescência. Que bombava o tal de batom em bala douradinho. Que tinha tudo que era coleção. E eu usava muito, assim. Era o nude da época. Nude ou o vermelho. E esse é o resultado da maquiagem. Acabou. Não tem mais nada pra gente fazer nessa maquiagem. Foi exatamente esse passo a passo. Exatamente esse produto que eu utilizei na maquiagem. Que eu tava usando no vídeo de comprinha de farmácia. Que vocês amaram. Pra minha surpresa, né? Fiquei muito feliz em ver os comentários de vocês. Os pedidos desse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. E de fato, uma make muito rápida. Da correria. Da praticidade. E que ao mesmo tempo, ela é não só básica. Mas também tem bastante glow. É aquela make que proporciona um certo vício. Uma vitalidade na pele, visivelmente falando. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. De conferir até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça. Deixa aqui seu like pra eu saber. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.